A CIDADE NO BRASIL 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 A Rosa tem um pouco de falta de ouvido Mas eu posso ajudar Esteja à vontade Menina Rosa, gosta de Gastinho? Sim, eu gosto muito sim Mas eu também não é lindo Eu não perguntei se gosta de mim Entendo que não tenha percebido Perguntei se está a gostar de Gastinho Ah, sim, sim Estou a gostar-me muito de facto Em especial de estar cá em Califórnia Com um taco terioso Vocês são as duas açorianas Gostaram-me das cantigas? Não, nós não somos lesbianas Somos simplesmente amigas Perguntei se eram açorianas E se gostaram-me das cantigas Sim, somos açorianas E parece-me que a Rosa Já está a arranjar intrigas Não se preocupe Arranjaremos o programa Antes de ir para o ar Acho muito bom Não vai ter nada que se envergonhar Nosso programa é um programa decente E é visto por muita gente Minha Rosa Sim Gosta de nossos programas? Ai, senhor Arnaldo Eu adoro os vossos programas Eu vejo todas as semanas Todas as semanas Todas as semanas? O nosso programa não adoro Todas as semanas Só dá 15 em 15 dias Ah, mas eu gravo os seus programas Eu vejo todos dias Aquilo, não achas que já chega de conversar? Ainda temos muito o que a filmar É esta menina muito nossa admiradora Não me digas que a queres levar para a Lourdesoura Se quiseres Ora, ela pode ir para o meu lugar Já começa a estar farta de teatroar Senhor Arnaldo Tivemos muito prazer Até a próxima, se Deus quiser O espetáculo deve estar quase a continuar E nós vamos nos sentar Ah... Ah, que... Ficou tudo filmado O que eu... Oxalá que não tenha saído estragado Ah, Rosa Ainda vais ficar famosa Olha que tudo Está calada O espetáculo vai continuar Fechamos com o rancho de leixões Intitulado Pontapés e Paixões O que é que eu disse? Pontapés no cu Pontapés e Paixões Não Só percebes o que te convém Não Perdão Eu ainda tenho a ouvir pão O rancho para se estar preparado Saia à música E dançem com cuidado Música 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 Espero que tenham gostado Por nós Damos o show por terminado Boa noite E até uma próxima ocasião Nós regressaremos Com a televisão Com a televisão Com a televisão Eu ouvi dizer Que todinha fez mais dinheiro Na sua festa Que fazem aqui nesta Esta cuja de fazer dinheiro É uma arte Perguntem ao Carlos Goloarte Acá Tem que procurar o meu marido Que deve andar por aí Perdite Ai, bebe que nem um gorrafão Ai, ainda cai E arranja alguma contusão Concordo Contusão, mulher Contusão Ah, mulher Crédito Tu sabes que tem dificuldade Em que eu fui Mas não precisa estar sem paqueté Eu não estou a discutir Mas perco a paciência Eu estou a trocar Arranja um aparelho Para pôr-os no orel Ah, que a tua que és uma avelha Olha Vai buscar o teu marido Que isto já está a ficar morno Ah Agora dizes que o meu marido É curro Porquê? Como a fones dessa maneira? Eu disse que isto está a ficar morno Vai tratar dessa ouvedeira Ah E sei que tu dizes mal de mim Porque sabes que tens dificuldade em ouvir Imagina ao lado de mim que te fazes mal do meu marido O teu é que é um boiba de primeira É cada dia uma bobedeira O teu é não é melhor que o meu Nem que te mates Ah O que é que estes te mates tem que ver Ah Ah É At kun 이야기 Ei, pode seperma Rosa Tu só sabes que tenho palavrão Na terceira não eras assim Olha Rosa Já estou farta de corpos, dus Desaparece, mas é depois de mim! Ordinária! Não passas de uma mexerqueira! E nem precisas amigas como tu! Olha, e vou-mas a emberra Antes de pedir a puta bem-me cu! Paneca! I love you too! Ei! Olha, e vou-mas a emberra Dizem duas meiras Que não tem fim Não tem um orgulho Seu banho Um orgulho Eu nunca vi sempre assim O nosso assunto chega ao seu final E não passou de simples brincadeira Quem não gostou não conhece a final O carnaval da ilha terceira Olha, e vou-mas a emberra Dizem duas meiras Que não tem fim Não tem um orgulho Seu banho Um orgulho Que eu nunca vi sempre assim